Galera, antes de começar o vídeo, eu queria dar um aviso pra vocês aqui simples que Eu tinha falado pra vocês que eu ia começar séries de jogos novos aqui no canal Só que eu acabei desistindo dessas ideias que eu tive, galera Umas ideias até que bacanas, eu ia trazer mais 3 jogos aqui pro canal Mas que tipo assim, o canal, o coração do canal é o Minecraft E eu vou me dedicar muito a esse jogo, que eu acho que é melhor, né Transformar o canal em jogo de, tipo assim, um canal de Minecraft, galera Porque o Minecraft é um jogo assim, tem minigame, tem várias coisas pra fazer Várias coisas interessantes de criatividade, porque você pode fazer séries de vários tipos de coisas Dentro do Minecraft, tá E tipo assim, não existe mais outro jogo assim que se bata com o Minecraft Que tem várias modalidades, tá Então o que eu vou fazer, se vocês pedirem algum game aí que eu possa botar Pode tá comentando aí nos comentários, tá Algum game assim, pra eu tá trazendo Posso fazer até um gameplay, dois gameplay, tá Mas não fazer uma série, porque eu acho que é uma série também demais, né A não ser que eu goste pra caramba do jogo E eu continue fazendo, tá Também vocês viram que eu mudei o perfil do canal, né A foto do perfil, ficou até bacana, né Que eu troquei aquele, aquele não era muito legal É... Agora eu troquei, eu botei SJ Gamer E, né, que faz parte do gameplay, SJ, é claro E eu quero mudar também o banner Só que é meio complicado fazer banner Eu não sou muito bueno em fazer banner Se vocês quiserem fazer pra mim aí É... Bota aí nos comentários que você fez pra mim, né Se você fez E me via lá pro WhatsApp O link tá aqui na descrição do vídeo Do meu número, tá, beleza Então é isso, galera É... Eu vou tá vendo também esse negócio de parceria Que tem muita gente me pedindo pra fazer parceria, velho Eu vou tá vendo o que eu vou fazer, beleza Bom, então fica aí com o vídeo E falou Ah, galera, também esqueci de falar Mas agora eu lembrei Que eu tenho um grupo no WhatsApp Que eu acabei de... Que eu fiz hoje mesmo, né Que é GameplaySJ É o grupo do canal mesmo Do WhatsApp Quem quiser participar É só me chamar no WhatsApp lá O número tá aí na descrição, beleza Então é isso Fui Fala, galera, SJ Nada trazendo pra vocês Mais um episódio da série Survival E... SJ Que casinha que é essa, mano? Você não tinha essa casinha Bom, agora eu tenho, né, galera Você sabe que... Quem tá acompanhando os vídeos de Minecraft Survival Sabe muito bem que a gente saiu Pra uma grande aventura, né No episódio passado É... A gente iniciou essa aventura A gente conseguiu dois cachorros maravilhosos Dois não, galera É... Em off eu consegui domar mais um, beleza E cadê os meus cachorros, velho Meus lobos, né Pra falar a verdade É... Eu consegui domar mais um E ficou três, galera Que foi aquele que tava... Que eu deixei... Junto com os meus, né Preso Aí eu peguei e domei Depois que eu matei o esqueleto E consegui mais um osso, beleza Aí eu acabei domando E levei pro meu mundo, galera Não está muito longe do mundo Eu só caminhei aqui reto, tá Eu encontrei aquela vila, né Que fica do lado da nossa casa E... De lá Eu consegui Foi demorado Foi trabalhoso Mas tudo bem Bom Eu só levei pro meu mundo, galera Porque tava perto mesmo, velho Porque senão eu não ia levar Com certeza Eu não ia levar Lá pro meu mundo Mas é isso aí Eu acabei criando essa mini base Aqui, tá, galera Porque pros mobis não vêm me atacando E eu acho que a dificuldade do jogo não Está no máximo Deixa eu ver, ó Está no mínimo Porque eu tava jogando um mapa aqui Que pediu Pra... Não, não Eu não tava jogando em mapa, cara Eu tava jogando Sei lá Numa mini cidade Que eu tava fazendo aqui no Minecraft Eu peguei No criativo Eu peguei Diminui a dificuldade Pra não tá nascendo um mob Numa criativo Na cidade plana, né Então Eu desliguei E esqueci de ligar agora Mas eu já acabei de ligar, tá É E eu criei essa mini base aqui, galera É só Que feio Que feio que tá isso aqui, velho Mas sei lá Eu criei no mesmo aleatório Só pra dormir Passar a noite, né Porque a gente tá acampando E claro que a gente não vai Botar a comida em qualquer lugar E dormir, né Então sempre que anoitecer, né Às vezes Eu vou tá fazendo essa mini base aqui Também eu botei essa formulária Pra mim tá Boto na minha comida Que eu pego durante a viagem E é isso aí, velho Então vamos continuar aqui Eu vou tá dormindo, né Eu botei todos os vídeos Que eu não ia precisar Aqui nesse baú Vou até tá botando mais Porque eu não vou tá precisando mesmo, tá Futuramente, né, velho Quando o canal tiver Mais ou menos Mil episódios Cara, já pensou, galera Mil episódios de survival Bom, pode acontecer, né, velho Pode acontecer Eu, tipo assim Eu não quero acabar com essa série, né Só quando Sei lá, velho Só quando Nem sei qual vai ser o motivo De eu terminar com essa série Mas Se depender de mim Eu não vou terminar com essa série Nunca, né É, eu posso terminar Até quando eu fizer Uns 20 anos, né Falta 5 anos pra isso E vai ter mais ou menos Os 8 milhões de episódios Né A gente vai usar Isso tudo aqui Daqui até lá De mundo De criação e tudo mais, né, galera Né, então é isso aí Deixa assando essas carnes aí Eu vou tá esperando Então Vamos dormir, galera Quando a gente acordar Que a carne terminar de assar também Eu vou tá É Indo pra minha viagem Claro que eu vou pegar Minha fornalha E A minha cama de volta Só vou deixar aqui A crafting table E o baú, né Que não vai servir mais pra nada Tem até essa porta diferenciada, né Que Cara, no meu mundo Não Lá no meu mundo Nem tem essa porta ainda, galera Que é dessas árvores aqui Escuras, né Eu não tenho, se não me engano Essa porta aqui Que é muito laico Eu já tinha Só que os mobs quebram, né Quando eu boto E E Acaba com É Cozinhar E Pra Bom, galera A carne já tá quase pronta aqui, né Tá assando Opa Já está pronto O like Não tá pegando esse carvão Agora Bom, galera Partiu Viagem, velho Caraca, como é que eu vou Tá, tem que quebrar a cama mesmo, né Beleza Só vou estar deixando a crafting table Esse baú aqui Que eu não vou estar precisando mesmo pra nada Vou até botar esse cerca de pedra Que eu não vou estar usando mais E essas pedras também, beleza Que não vai ser necessário Não vai ser necessário mesmo Tem até um urso Que eu vou deixar aqui Eu vou deixar esses Não, esse aqui eu vou levar comigo Né Bom, se eu achar coelho Bem longe daqui Óbvio que eu não vou estar trazendo eles pra cá Que eu não sei nem se eu vou achar mais o caminho, né Que a gente vai viajar bem longe mesmo daqui E não sei quando é que a gente vai achar Então let's go Caso eu for explorar mais alguns lugares Perto do nosso mundo Pelos outros lados Eu posso achar coelho e posso levar Agora Velho, daqui eu não pego mais nada pra levar Porque, sério Tá muito longe, galera Quer dizer Não tá muito, muito longe da nossa base, né Mas Já tá uma certa longe Aqui eu peguei as pedras pra fazer as Os cercados Então Cara, até que eu gostei dessa minha base Que eu fiz Ficou até bonitinha, não foi, galera Vai bater saudade, vai, né Então é isso aí Bom Então vamos lá Continuar com a nossa aventura Primeiro vamos comer aqui um filézinho Um café da manhã Like a ninja E let's go Bom Nosso objetivo então Um dos objetivos A gente já cumpriu, né Galera Que foi achar algum item Algum animal novo Aqui do Minecraft Não é novo, não O cachorro não é um animal novo Mas Que, cara Eu tô com meu osso aqui Eu deixei lá Cara, acho que eu vou pegar meu osso, galera Sério Pra que que esse jota Voltou aqui pra pegar o osso? Galera, eu peguei o osso, velho Porque Se eu achar mais um cachorro por aqui Mais um lobo, né Eu posso domesticar Ele pode vir com essa aventura comigo, né Eu não vou levar ele pra casa Só ele vai só ser Meu companheiro E eu vim aqui, ó Ele tá bem ali em cima, cara Só que eu acho que ele não vai vir aqui, né Ele tá me olhando Mas eu acho que ele não vai vir aqui, né Então Vamos continuar aqui Com a nossa aventura Like a ninja Cara, eu queria achar mais um cachorro Só pra me acompanhar mesmo aqui, né Galera Eu vou andando assim Vou explorando Ele vem atrás de mim Aí quando eu dou algum mob Ele me bater Ele vem em cima, né Que lobo faz isso Espero que com o osso Só ele se domestique, velho Porque Tem alguns cachorros Alguns lobos Que não é assim Vamos cair aqui Opa, do meio Opa Bom Like, né Já domamos mais um Só que esse daqui não vai ser Pra eu levar pro meu mundo Então Vai ser só pra me seguir mesmo aqui Ficar atrás de mim E se ele se perder Não tô nem aí Só domer mesmo Porque eu quis Caraca, esse já tem uma Mais cachorros lá na frente Isso é muito bom Caraca, mais dois, velho Nossa, a primeira vez que eu tô vendo Um lobo assim no meio Esse já tá survival, galera É muito like isso Cara, é uma floresta bonita, né Esse bioma aqui Gostei Vai Ó, o cachorro acompanha Eu posso ficar correndo aqui Que ele acompanha Pelo jeito, né E nada de coelhos Coelhos que eu queria achar O principal, né Que é um Um animal novo Que eu não estou achando E vai ser meio difícil Encontrar agora, né E nem que eu encontro Eu não vou domesticar, não Então vamos lá Ai, caraca Tô caindo muito Será que um cachorro Vinha até aqui Nossa, ele tá Arrangendo um jeito De descer, velho Que bicho inteligente Olha só o tamanho Dessas árvores, velho Bem diferenciados Foi o que, cachorro? Deixa eu alimentar ele, né Porque acho que ele tá Bem com fome De tanto andar Então vamos lá Vem cá, cachorrito Caraca, tem muitos cachorros aqui, galera Os biomas de cachorro É desses biomas mesmo, né Acho que a gente vai encontrar Outra cachorro nesse bioma Assim, mas Que eu nem sei como é o nome do bioma Mas é com essas árvores escuras Que eu acho muito like Nossa, tem um Olha só Colônia de pedra aqui Caraca, que legal, hein Gostei, hein Muito interessante, velho Na moral Gostei pro caramba E de outro Claro A gente não vai sair mais Desse bioma, né, galera Vou pegar uma carnezinha aqui Acho que a gente nunca vai passar fome Nesse Nessa aventura Sério que a gente não vai sair desse bioma, velho Já faz um tempo que eu tô andando E nada de sair desse bioma Mas fazer o que, né, velho Vamos lá Opa, tem uma cavernosa aqui Ai, caraca Tem esqueleto Ai, caraca Caraca, o cachorro já tá Meu cachorro já tá aqui, velho Tô matando meu cachorro Sou safado Vem pra cá Cadê minha tocha Vem tocha Meu cachorro me protegendo Vou dar comida aí, galera Porque Eu acho que ele Perdeu um pouco de vida, né E já pegamos mais osso aqui Mais um Se a gente encontrar outro cachorro Já sabe, né Então vamos lá Pra nossa aventura Caraca, velho É o melhor que eu descobri agora, velho Ele se teletransporta Bom, galera Se você tiver comentado isso no vídeo passado É Eu não vi Porque eu não vi os comentários do vídeo passado ainda, tá Então é isso Mas acho que ele tem teletransporta, velho Opa, saímos do bioma Até que enfim Já tava enjoado já Que legal, cara Bom, se o coelho se teletransportar Ele conseguir domar, né Que é muito difícil E eu vou tá fazendo isso, velho Caraca, parece que a gente vai pras montanhas agora, galera Vamos por aqui, né Pra a gente não tá atravessando água Agora que vai ser coisa, velho Que aventura é essa? Pula, cachorrinho Agora pule Tô ligado que ele não vai pular Por aqui Por aqui Caraca, eu odeio subir essas montanhas assim, velho Não sei vocês, mas eu odeio fazer isso Caralho, como assim? Caraca, o cachorro não vai conseguir, galera Então vamos fazer o seguinte Vamos por aqui Ah, ele se teletransporta, né Então Foda-se, vamos lá Eu acho que ele tá se teletransportando, velho Que ele não vai conseguir me alcançar Ó Onde o cachorro já tá? Você é louro, hein, cachorro? Opa, que dá pra subir de boca Cadê um bloco? Eu não tenho bloco de nada aqui, velho Vou ter agora Opa, passou a conseguir Caraca, o cachorro tá se acudindo Que like Vamos tá vendo por aqui Calma aí Apenas que ele tá se acudindo assim Caraca, velho Pra que foi que eu subi nessas montanhas? Pra descobrir que tudo Que merda, hein? Bom Aqui a gente conseguiu No mião O meu cachorro se teletransportou pra cá Pô, isso é uma boa coisa, velho Se teletransportar assim Pra não sair do dono É uma coisa legal pra caralho Bom, então Se teletransporte agora, tá, bichinho? Caraca Se teletransportar mesmo, velho Aí é like Tem que subir lá em cima agora Vamos tentar explorar Isso aqui é o máximo, velho Caraca, velho Acabei de subir aqui Agora vamos ter que proteger Caraca, tem uma aranha aqui, velho Toma E o esqueleto tava em cima da aranha Cadê? Quem tá me atingindo agora? Sério? O que é o esqueleto? Toma Pegue fogo no fogo do inferno Otário Eu também sou o arqueiro Eu vou, meu filho Fica pensando que você é o único Eu acho que eu peguei até mais osso, né? E o meu cachorro é embrasado, cara O meu cachorro vai com tudo mesmo Pegar eles Nossa, velho Coloca o like que eu achei aqui Bioma legal, hein? E se eu não me engano, galera Acho que, tipo assim O coelho Caraca, tô muito fome Nem te percebi O coelho só É tipo Nem gelo Nem deserto, né? Que eles aparecem Acho que é isso mesmo Esse bimbo aqui Até que é legal Tem uma cavernosa aqui Ah não, não é cavernosa não Pega ele, Doc Pega ele, Totó Pega ele Pega ele, pega Isso, rapaz Tô pensando o que? Toma caraca, velho Eu achei muito embrasado Esse cachorro meu Bom, vamos sair daqui Que eu vou procurar Algum abrigo aqui pra dormir Algum abrigo não Vou botar a cama aqui no meio do nada Mesmo já foi Ó, vocês viram que ele se transportou Pra minha frente, velho? É sempre assim Aí é like Pô, não tá dormindo Fica aqui do meu lado Tá rindo como ele fica do meu lado, cara O meu cachorro E esse é meu amigo de fé Então Let's go pra exploração Caraca Que bioma legal, né, galera Ó Meio que plano Pra que uma situação aqui Ficaria muito like Uma droga Esse patete Aqui Se saia Caralho O Eder me bateu Velho Opa Duas pólvora Não vai servir pra nada Não sei Carnes, itens Bom, então Vamos explorar mais pra cá, velho Vamos ver se a gente consegue achar mais biomas aqui interessantes Como esses itens que eu já achei, né Ó, aqui já tem o bioma já diferenciado E parece que pra lá já é mais de novo, velho Mas vamos pra cá Opa, caraca, velho Vamos pular aqui Nossa, eu pensei que eu ia morrer Se eu morrer Isso tava ferrado mesmo Porque eu não sei nem onde eu nasci mais, né Esse é o perigo, né, galera Eu não posso morrer aqui de jeito nenhum Porque eu não tenho mais onde nascer Se eu já quebrei minha cama Eu já dormi, né Então eu posso nascer em qualquer lugar Que eu nem sei onde que desgrama pode ser, né Pois é, então Vamos para a exploração, né Nossa, mais uma floresta Da árvore de... Como é mesmo o nome, velho? Já esqueci Eucalipto não Carvalho não É... Eu sei lá, velho Já esqueci o nome dessa madeira Academia Dog Ah, eu sei que era coelho É galinha Mais uma floresta Dessa daqui, velho Mas que o mais bioma Que tem aqui Acho que é isso aqui, né, galera Minecraft Sério, eu acho que O bioma mais simples Mais de se achar assim Mais fácil Acho que é isso aqui mesmo Porque, sério A gente já achou de novo, velho E deve ter mais cachorro por aqui, né Vamos dar aquela comida Opa, o cachorrinho está querendo comer também, é Ele perdeu vida Acho que ele quer também, né, galera Vem cá, vem Eu já dei duas carnezinhas a ele Tem que dar para ele também, né, galera Para ele se abastecer Caralho, essas florestas assim Até que é massa, velho Só que, sei lá É um pouco chato Ficar correndo por aqui Caraca, o tamanho dessa bagaça, pivete Tem muita coisa pela frente Então vamos atravessar essa floresta toda aqui Já atravessamos essa floresta, galera E olha só, velho O bioma é meio plano aqui E olha só Outro meio plano aqui Que fera mesmo, velho Velho, eu vou para lá agora Caraca, olha os barrancos Que tem que Eu vou arriscar por lá, galera Vamos botar no shift aqui Com certeza dá Ai, caraca Toma Nossa, que caída, hein Cadê meu dog Caraca, o dog pulou Só que não Ele se teletransportou É mesmo, velho E, velho, o que Aqui é a floresta? Sério isso? Não, eu pensei que era Eu quero essa aquelas madeiras diferenciadas, galera Que tem nas florestas Floresta minha Floresta daquela braba mesmo, velho Vocês sabem qual é a que flores legais? Porque isso é lúdio, velho Eu sou doido para achar uma floresta daquela Se eu achar a floresta, velho Eu acho que eu acabo esse Eu acabo o episódio, né Que eu acho que não vou achar nesse episódio, claro Eu acabo essas aventuras minhas aqui E já parto para outro tipo de coisa, né Tipo assim, construção É mais para se distrair mesmo, galera Essa aventura que eu estou fazendo aqui É mais para se distrair um pouco das construções, né Porque senão a gente vai ficar Desconstrução, construção Fica meio chato Pelo menos eu acho, né Cara, o que é que ele é no meio do margeleiras mesmo, né Aquelas pedras ali Não, não, é pedra mesmo Opa, mais um Biona Biona? Mais um Biona ali Que a gente conseguiu encontrar Se eu não me engano O nome desse bioma é Savana, né Esse negócio meio Desse jeito Opa Nossa, velho Que bosta Bom, acho que aqui é Savana, galera Esse bioma aqui Se eu não me engano Acho que é esse aqui que eu conheço É Savana Eu não tenho madeira desse lado do meu mundo Acho que eu vou estar pegando um pouquinho aqui Cara, cadê meu cachorro, mano Sumiu? Ah não, tá aqui Tá de boas Eu vou estar pegando um pouco dessa madeira aqui Porque eu não tenho lá no meu mundo, né E fazer porta com essa madeira aqui Deve ser bem like Então eu vou estar pegando todas aqui Só pra deixar de lembrança, rapaz Você tá pensando o que? Caraca, é grande, hein Até que é legal essa Savana aqui Olha as árvores como é maiorzinha Se eu não me engano A porta que faz com essa madeira aqui É muito bonita, velho É mais de ripa, assim Vermelhada Like a ninja Vamos subir naquela montanha ali, velho Acho que eu vou acabar o episódio Quando subir naquela montanha ali Vamos comer um pouco Vamos reabastecer nosso cachorro aqui E ir simbora Acho que eu vou terminar esse vídeo ali Por aqui, então Pegamos um pouco de madeira E let's go Caraca, como as árvores da Savana Vê como é torta, né Inclinadona Sei toda estranha Que leu crazy Eu não estou conseguindo subir nessa bagaça Bom, galera Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu resolvi fazer uma cabana aqui Eu já tô com seis madeiras, tá Eu decidi, galera Que eu não vou levar madeira dessa daqui, tá Eu vou levar mudas, velho Muda de alcácia, né Madeira de alcácia Porque quando chegar lá no meu mundo Você já sabe o que eu vou fazer, né Aqui não é de alcácia O que eu vou fazer Eu vou plantar lá, né Fazer tipo um reflorestamento mesmo Uma plantação dessa madeira diferenciada Porque a gente pode variar lá Nas nossas construções Botar madeiras diferentes Usar lã, né Que a gente tem também lá Nosso bíblio tem muita lã Tem muita ovelha A gente tá coletando lã E a gente pode fazer umas construções legais Com esses recursos diferentes, tá Porque Sério, só Madeira de carvalho Madeira branca Não dá certo, né Então Levar madeiras diferentes, né As mudas Ter Árvores lá no nosso mundo Diferentes É muito like E Tipo assim O objetivo dessa aventura Eu já falei várias vezes Né É pegar novos itens Como o que eu tô fazendo aqui agora Né Pegar mudas É Entre outras coisas, né Como cachorro também Que a gente conseguiu domesticar lá Já três, né Quatro Com esse daqui Acho que eu vou tentar levar esse aqui também Porque Pelo que eu tô vendo Ele tá se teletransportando Isso é uma coisa muito boa Bom Então Eu vou terminar aqui De fazer essa casite aqui, velho Que toda Toda vez que eu vou terminar um episódio Galera Eu vou tá fazendo É Essa casinha aqui, tá Só pra eu tá morando Numa boa mesmo, beleza Então é isso, galera Eu vou terminar depois isso aqui Eu vou tá pegando mais madeiras Aqui em off mesmo Pra tá Nascendo mudas aqui, né De alcácia Eu vou tentar pelo menos Pegar umas 30 mudas Dessa daqui, velho É mais ou menos isso mesmo Porque eu vou tá precisando Muita mesmo Pra tá plantando lá, né Quebrar essa aqui Pra já quebrar nas árvores Bom, pessoal Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa esse like cabuloso Que vai ajudar muito aqui, tá Vocês sabem que Cada like que vocês dão aí Já é uma ajuda pra mim Eu fico muito feliz Que a série vai tá crescendo Um feedback E é muito importante também A contribuição de vocês Nos comentários As opiniões As dicas Sei lá o que vocês tiverem aí Pra comentar Vocês comentam, beleza Então é isso Até o próximo vídeo Falou e fui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom